Você sabia que não pode soltar peixe em lagos municipais? A infração pode render até multa. E foi o que aconteceu aqui em Goiânia. Quem vai explicar pra gente o caso é a Patrícia Piaça. Pathy. Pois é, Manu, a gente tá aqui no Parque Antônio Vagno Codó, conhecido como Parque das Flores, né? No setor Parque das Flores, região noroeste aqui da capital. E exatamente neste parque, no começo do mês, uma pessoa soltou alguns peixes exóticos ali e foi multada em 50 mil reais. A gente vai explicar o porquê de não poder fazer esse tipo de soltura, quais os danos ambientais isso causa. Deixa eu conversar com a Vanessa de Castro, que é bióloga e chefe de gabinete da AMA. Vanessa, bom dia. Explica pra gente quais os riscos de fazer esse tipo de soltura de um peixe que não faz parte aqui da região do local, né? Bom dia mais uma vez. Bom dia. O risco é a competição que gera com as espécies nativas, né? Tanto do lago, como esses peixes também podem acabar caindo no meio da ponte, que é um extravasador aqui. Então, a partir do momento que você solta espécies que são exóticas, invasoras, que não pertencem à nossa bacia, elas vão dizimar aquela população ali. Fora as questões sanitárias, que a gente não sabe a origem desses alevinos, se tem alguma doença. Então, gera um impacto ambiental grande em toda a cadeia, em todo o ecossistema existente ali naquele local. Inclusive, essa pessoa, um homem, né? Já tinha sido alertado, né? Qual foi essa história? Como foi essa história? É, no dia dessa soltura, que foi dia 6 de agosto, né? Os nossos servidores alertaram que não poderia, que tinha que haver uma autorização da AMA. E pra haver essa autorização, há todo um estudo que é submetido não só ao município, ao Estado, à Federação. E, mesmo assim, diante da negativa, houve a autuação. Como você explicou o motivo? Por que ele soltou esses peixes aqui, mesmo sendo alertado de que não poderia? Sim, às vezes a pessoa tem a boa vontade de querer povoar, né? Sem consultar os técnicos, sem consultar os órgãos ambientais. Mas não pode. É proibido fazer soltura, pescar nos lagos de Goiânia. Os lagos de Goiânia são unidades de conservação. Eles são meramente pra contemplação e pra manter a nossa biodiversidade. Mesmo um peixe, digamos, nativo, um peixe que tenha aqui, nem assim pode soltar, né? Precisa de autorização. Nem assim pode soltar, porque a gente tem que avaliar a capacidade de suporte daquele lago, as espécies que já estão ali, pra não haver uma competição. Uma vez esses peixes sendo soltos aqui, tem como reverter a situação? O que acontece agora? É um trabalho muito difícil, muito caro, né? Porque a gente tem que agir de imediato pra que esses peixes não caiam no rio Meia Ponte e não causam um problema maior, como nós já tivemos vários casos, como o bagra africano tem dizimado populações nativas. Então nós vamos começar com especialistas agora na área de ictiofauna, que é peixe, pra poder trabalhar essa remoção de pelo menos um pouco dessas espécies. Isso ainda vai ser feito? Isso ainda vai ser feito e antes do período de chuva. Ele soltou espécies ali como pirarara, tilapia. A pirarara, se não me engano, é um predador. É um predador, a pirarara, a tilapia e a carpa, todos são predadores e exóticos. Muito obrigada pelas informações, Manu. Inclusive eu tinha visto essa notícia na internet, muitos comentários ali, né? Das pessoas que não têm a informação do dano que isso pode causar. Ah, ele só quis soltar ali, que precisa fazer um bem, né? Um animal exótico ali pro pessoal visitar. Mas o dano ambiental é gigantesco, viu? Porque esses peixes predadores podem acabar com os peixes nativos ali da região. Isso causa um desequilíbrio ali. Então tudo tem uma explicação. Por isso a multa de 50 mil reais, porque ele mesmo sendo alertado, insistiu, trouxe os animais, soltou aqui no lago e agora vai ter um trabalhão feito pela AMA pra poder tentar reverter essa situação e evitar um dano maior, Manu. Obrigada, Pátio, pelas informações ao vivo aqui pra gente.